O Google Street View é uma ferramenta fantástica que nos permite conhecer diversos lugares do mundo sem precisar sair de nossas casas. E as imagens das ruas e pontos turísticos são coletadas através destes carros com estas câmeras em cima. E o mais engraçado de tudo é que além das imagens das ruas, essas câmeras já capturaram situações hilárias e pra lá de bizarras. E neste vídeo nós vamos ver algumas destas imagens capturadas pelas câmeras do Google Street View. Então, roda a vinheta! Imagine que você está dirigindo pelas ruas e do nada a natureza chama. E quando a natureza chama, você tem que atender o chamado, né? Mas aí não tem nenhum banheiro perto e você resolve dar aquela aliviada na beira da estrada. E quando você está lá tranquilo dando aquela aliviada, passa o bendito do carro do Google. Mas que situação, hein? Deu nem pra disfarçar. Nesta outra imagem, parece que as roupas resolveram sair para passear sozinhas. Reparem que na imagem ainda há sombra da roupa no chão, mas não tem nenhum corpo dentro dela. Fica até difícil dizer o que aconteceu nessa imagem. Nesta outra foto, o carro do Google passou bem na hora que o nosso super-herói Miranha estava salvando a cidade dos vilões. Mas se olharmos a imagem com atenção, parece que a teia do Homem-Aranha acabou e ele estava com medo de descer do telhado. Nesta imagem aqui, parece que o nosso amigo Cavalinho está esperando alguém especial para jantar. Será que ele estava esperando o motorista do carro do Google? Ou ele tinha um encontro com uma pessoa especial? Se você já viu aquele filme do motoqueiro fantasma, hoje você vai ver o ônibus fantasma. Alguma coisa aconteceu com essa imagem que o ônibus ficou meio invisível. Será que este ônibus está indo para o sete além? Ou está indo para o multiverso? Não se sabe. Antes de prosseguirmos, já deixa o like aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e rapidinho já se inscreve. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E quando o nosso herói Batman é chamado para uma missão, e o seu carro dá problema? Os super-heróis não podem deixar a população desassistida. Então, ele que vai correndo. E foi isso que aconteceu nessa imagem. O carro do Google pegou Batman correndo pelas ruas. Nesta imagem, o carro do Google pegou uma reunião mais secreta do que a dos iluminados, que é uma reunião dos carros do Google. Para onde será que está indo esse comboio, hein? Com certeza para filmar você na rua. E para fechar a nossa lista de imagens, o que essa pessoa está fazendo dentro da lata do lixo? Será que ela está bêbada e dormiu aí dentro? Ou alguém fez um bullying com essa pessoa? Nós não sabemos. Mas o carro do Google pegou essa cena. No Google Street View tem muito mais imagens para lá de aleatórias. E nós vamos trazer outras imagens nos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, me sigam também nas outras redes sociais, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Obrigado.